A Graça e a Paz do Senhor Jesus, respondendo a um questionamento e as perguntas apareceram. Por que a cidade, por que o povo se alegrou ao morrer um bandido? Por que soltaram fogos ao morrer um ímpio? Às vezes, nós formulamos, por falta de conhecimento, conceitos diferentes ou fazemos conceitos diferentes. Por que soltaram fogos? Ora, a cidade descansou, a cidade teve mais segurança, a cidade teve paz. E a palavra de Deus garante isso, Provérbios 11 e 10, diz o seguinte. No bem do justo, a cidade se alegra, e morrendo os ímpios, a júbilo. Está respondido. Deus vos abençoe.